Quem será o primeiro a se apresentar, hein? Opa! Salto alto! É, esse é o grupo Millennium de Santa Catarina. Dançarino super talentoso, os que vão mostrar um... É... Peraí, é melhor não falar nada não. São rastudos e vão entrar no palco do Guattarente agora pra mostrar o que sabem fazer de melhor. Qual o nome do grupo? Companhia de Danças Millennium de Itajaí, Santa Catarina. Quanto tempo juntos? A companhia existe desde 1997, exatos 15 anos. E vamos trazer surpresas pra vocês nesse palco. Preparem-se. Agora é com vocês. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou querendo saber quem disse que homem não pode ter elegância em cima de salto alto. É sensacional, a reação foi verdadeira, sincera, porque nós todos aqui ficamos muito impressionados também, ou não, Dani? Muito bom, vocês surpreenderam, eu acho que isso é o mais bacana, mostrar a arte e ainda surpreender e vocês estão de parabéns. Bom humor, técnica apurada, competência na realização. Agora, por trás disso tudo tem uma amarrada intelectual muito forte, vocês abrem com Stanley Kubrick, né? Os macacos que jogam, né? Quem faz essa pegada intelectual? Como é isso? Esse cara se chama Turro Braga, que é o nosso coreógrafo, e a gente é muito grato por estar aqui. Estão falando de você, mano. Se não fosse por ele, a gente não estava aqui apresentando esse trabalho, essa coisa inédita pra vocês. É bom ouvir isso. Super, super... Eu não estou emocionado, né? Eu quero sim me encontrar com vocês de novo. Obrigado. Milton. Um milhão de vezes sim. Obrigado. Eu acho que eu não preciso nem descer do salto pra dar a minha opinião pra vocês. Portanto, muito bem conquistado o terceiro sim do God Talent Brasil. Obrigado. Obrigado. É pra quê, mano? Que legal, que legal. Vocês fizeram uma apresentação bastante legal, os jurados adoraram vocês, né? Podem, acho que estão me abraçando, podem ficar. Estão abraçando, podem ficar. Tchau. Tchau, obrigado, professor. Obrigado, cara. Vai lá. Muito bom, quanta masculinidade, quanta masculinidade, né? Não é drag, não é nada, é um bando de homem de sapato alto.